Oi galera, hoje eu vim gravar para vocês um casamento na pandemia. É o casamento da minha prima, é na Roça e eu vou mostrar para vocês como que é um casamento na pandemia. Talvez você vai assistir esse vídeo muitos anos depois e sim, existiu uma pandemia em que pouquíssimas pessoas poderiam entrar na igreja no dia do casamento. Então, bora comigo! Se inscreva no canal! 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 Amém. 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 Esse é o noivo. Vai, Deide. Fala uma mensagem. O que você achou do seu casamento? Estava esperando muito. Um pouco, né? Demorou por causa da pandemia, né? Nossa senhora. Mas graças a Deus ficou muito bonito, né? Olha lá, a noiva está aqui. E aí, noiva, como foi a espera? Muito emocionante. Eu fiquei tão emocionada, Erika. Eu quase chorei na hora que eu vi você entrando. Eu fiquei medo. Daqui uns dias, né? Se a pandemia estragou a gente, né? Vai dar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.